Olá pessoal, eu sou o Gustavo Lima e eu também estou aqui na Zona 10, a Rádio 10 do Brasil. Demostei Latera Kenzel, até o sorra e a gata me liga, mais tarde e embalada Quero curtir com você na madrugada dançar por lá que hoje vai rolar o Tiê-tiê-tiê-tiê-tiê-tiê-tiê-tiê-tiê-tiê-tiê-tiê- Gundelo Lima e você Tiê-tiê-tiê-tiê-tiê-tiê-tiê-tiê-tiê-tiê-tiê-tiê-tiê-tiê-tiê-tiê-tiê-tiê-tiê-tiês Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som E hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, vou lá até o sol ganhar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, vou lá E hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, vou lá até o sol ganhar Gata, me liga mais tarde, tem balada Tem Gustavo Lima até de madrugada Dança, vou lá que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som E hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, vou lá A galera canta assim, ó Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, vou lá Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Que gostou, joga um pra cima e balança Essa é a letra mais difícil do mundo, hein Assim, ó Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, 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 berê Barabara, barabara Berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabere E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza Vai pirar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim, ó Barabara, barabara E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza Vai pirar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim, ó Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabere E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Barabara, barabara Barabara, barabara Assim, ó Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, 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 berê Barabara, barabara Berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabere Barabara, barabara Barabara, barabara Barabara, barabara A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL